Então vamos começar aqui falando sobre o resultado da Famitsu que saiu hoje. Hoje foi um dia um tanto especial, pra mim pelo menos, porque esse resultado trouxe o resultado da estreia do Rune Factory 5. Que depois de 9 anos na geladeira, a série Rune Factory, eles lançaram a continuação. Pra quem não sabe, a Rune Factory 4 saiu em 2012 pra 3DS. E a Neverland, que era a desenvolvedora, ela faliu, foi a falência. E agora, 9 anos depois, com a série na geladeira, Marvelous finalmente trouxe a continuação. Salve Felipe Barreto, muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo. Rune Factory 5 já saiu, perguntou, Cráudio? Sim, saiu semana passada, acho que na quinta-feira passada, no Japão. E aí, vamos ver aqui, porque olha só que legal. O jogo, ele foi o mais vendido da semana, com 102.853 unidades. Você pode pensar, ah, mas isso é pouco, não é, Diego? Bom, é pouco se você levar em consideração. Mas, se a gente for analisar as vendas, a trajetória de vendas da série, o Rune Factory 1, lá no DS, acho que 2006 ou 2007, ele abriu com, não lembro se foi 27 mil cópias, alguma coisa assim. O 2, ele pulou pra 40 e poucos mil, o 3, ele caiu pra 30 e poucos mil, o 4, ele pulou pra 88 mil. Assim, 2012, na abertura. O 4, do 3DS, ele foi o jogo mais vendido da série, com mais de 250 mil cópias só no Japão. Fora as cópias ocidentais. E daí, a série entrou na geladeira, né, porque a Neverland faliu. E em 2019, eles lançaram o 4 especial, que é um port em HD, né, pra Nintendo Switch do Rune Factory 4, que abriu com, eu acho que 30 e poucos mil, 38 mil unidades vendidas. E até o final daquele ano, o jogo chegou a cerca de 100 mil unidades vendidas no Japão, né. Ele foi localizado depois, em 2020, acho que em fevereiro de 2020 que ele saiu. E agora, Rune Factory 5, nove anos depois do 4 original, ele chegou ao Nintendo Switch, exclusivamente, até o momento, né. E ele teve aí 102 mil unidades vendidas. A série que tava na geladeira há nove anos. Na verdade, a fanbase tá bem ativa, tá viva e chutando, né. Então, a gente teve aí, ó. Eu fiquei muito feliz, porque o Rune Factory é uma das séries que eu mais gosto. Qual a sua opinião sobre mitopia? Já vou falar. O Rune Factory é uma das minhas séries do coração favoritas, né. E eu fiquei muito feliz com esse desempenho. Vamos ver como vai ser as pernas, ou seja, como vai ser o desempenho do jogo nas próximas semanas, né. Esse 102 mil é só físico, ainda temos que contar as vendas digitais, que no Nintendo Switch estão fortes. Então, Rune Factory 5 vai, com certeza, quebrar recordes da franquia. Então, e no segundo lugar, a gente teve aqui, ó, mitopia ou mi-topia. Eu falo mitopia, como vocês falam? Como vocês pronunciam mitopia? Eu pronuncio mitopia, mas tem gente que pronuncia mitopia. No segundo lugar, temos mitopia ou mitopia. Com 72 mil unidades vendidas, tinham relatos de que o jogo, ele tinha vendido mais de duas vezes mais a versão de 3DS. A versão de 3DS, ela abriu com, acho que 25 ou 27 mil unidades no Japão. A versão de Switch, na verdade, abriu com quase três vezes mais a versão de 3DS, né. Eu falo igual você, mitopia. Ah, então tá tudo certo. Ela abriu com quase três vezes mais a versão de 3DS. Os relatórios internos das lojas japonesas, né, é que o jogo, o mitopia para 3DS, para Switch, aliás, ele vai ser um daqueles sleeper hits. Aqueles sucessos dorminhocos, digamos assim. Aqueles jogos que ninguém dá nada por ele, mas que ele vai vendendo pra caramba e ele acaba se tornando um grande sucesso. Um jogo que a gente pode comparar com mitopia é o Clubhouse Games, 51 Clássicos Mundiais. Aquele jogo que foi lançado no ano passado, em junho, né, que ninguém deu nada por ele. O Clubhouse Games era um... É uma continuação de um jogo de DS, né, da série Toach, lá de 2006 no DS. E ninguém dava nada por essa série. A Nintendo lançou lá o jogo no Switch, em conclusão que ele já vendeu mais de um milhão de cópias só no Japão, contando as vendas digitais. E no ocidente, eu acho que a série, o título tá encostando em três milhões de cópias. Mitopia é um desses casos, é um desses jogos que foi lançado, assim, na surdina, né, o jogo. Ele foi anunciado, acho que na Direct de março. Ele é um jogo desenvolvido pela Griso, tá? Fala, Donkey Kong Jr., seja bem-vindo, obrigado pela presença. Mitopia Paraswitch, ele é um jogo desenvolvido pela Griso, a mesma desenvolvedora do Link's Awakening e do Ever Races, lá do 3DS. E é um jogo que a Nintendo jogou lá, assim, o trailer toma aí esse título. A gente vai lançar em maio, beleza, valeu, falou. E ele lançou com quase três vezes mais as vendas físicas do 3DS, né, 72 mil versus 27, mais ou menos. E, se eu não me engano, no Reino Unido, ele ficou em segundo lugar das vendas da semana no lançamento, né. Então é aquele jogo que a gente sabe que vai sendo vendido aí ao longo das semanas, dos meses. E vai, voltou com tudo agora, hein, dinheiro? Tô voltando, tô voltando. Salve, Puxi, seja bem-vindo. Obrigado pela presença, pessoal. E é um daqueles jogos que vai vendendo com o tempo, né, com o passar do tempo. Eu acho que o Mitopia, ele vai aí atingir de 3 a 5 milhões de unidades mundiais. Lembrando que a versão do 3DS vendeu um pouco mais de 1 milhão na época que ele foi lançado, se eu não me engano, em 2017. Final de 2017, por aí. Enfim. Terceiro lugar, nós temos Monster Hunter Rise, com mais 26 mil unidades vendidas. Ring Fit Adventure, com mais 18 mil unidades. Essas 18 mil unidades do Ring Fit Adventure, representa 33% de aumento semana a semana, tá. Em relação à semana anterior, ele vendeu 33% a mais de unidades. É um jogo, é uma IP nova que foi lançada, foi lançada em 2019, né, outubro de 2019. E na primeira semana, pasmem, pessoal, ele vendeu 60 e poucos mil unidades e olha o total que ele tá aqui até agora, ó. 2 milhões, 586 mil unidades, 777. É muita coisa, esse jogo aqui, esse Ring Fit Adventure, ele tem cacife pra chegar em 3 milhões só no Japão. Mundialmente, ele... Me ajuda aí, ele já encostou em 10 milhões ou ele tava em 9 milhões e alguma coisa? Eu acho que ele tava em 9 milhões e alguma coisa. Prosseguindo, nós temos Resident Evil Village ou Resident Evil 8 para o PS4, né, ele vendeu mais 16 mil cópias, totalizando 162 mil. Ele tá abaixo do esperado, esse desempenho, né, se a gente olhar para o Resident Evil 3 Remake, que a galera considera que foi um jogo que vendeu fraco. Ele abriu com 188 mil unidades. O Resident Evil Village, na terceira semana, ele ainda tá com 162 mil na versão de PS4. Então, precisa de uma campanha de marketing melhor da Capcom pra conseguir vender essas unidades iniciais. Sobre o que o Donkey Kong Jr. tá falando, o meu hype pra Mitopia é maior do que o do New Snap, Pokémon Go... Oh, Go, New Snap, Mario Golf e Zelda Skywardess hoje. Só perde pra Mario 3D hoje, Pokémon Diamond, Pearl, Honey. O Mitopia é um jogo que pra mim, eu gosto bastante, eu gosto da premissa dele, né, a versão de 3DS eu não joguei, não cheguei a jogar. Porque ele foi lançado numa época em que eu já tinha me desfeito do meu 3DS. Sim, galera, eu me desfiz do meu 3DS, olha que pecado capital. Mas agora eu vou ter a oportunidade de jogar o Mitopia. Por enquanto, ele tá custando aí 250 reais nesse Shop Brasil, eu acho que tá bem caro pra mim. Eu não tô na condição de comprar esse jogo ainda, mas é um jogo que tá no meu radar, sim. Prosseguindo, nós temos aqui, ó, no sexto lugar, olha que interessante, Angelique Luminarice. Isso, Angelique Luminarice. O que é esse Angelique, gente? É um jogo de visual novel, desenvolvido pela Koitecmo. Na verdade, ele é desenvolvido pela Rugby Party, que é uma subsidiária da Koitecmo, publicada pela Koitecmo. Angelique é uma IP, uma propriedade intelectual da Rugby Party, que nasceu lá no PSP, e esse jogo de Switch é o terceiro jogo. O primeiro jogo do Angelique lá no PSP, ele vendeu 2 mil cópias, o segundo jogo para o Vita, vendeu 10 mil cópias. E o terceiro jogo, olha como ele conseguiu crescer, ele já vendeu 12 mil cópias. 12 mil cópias é pouco? É pouco, mas dentro do estilo do jogo, né, que é um visual novel, é bastante coisa. Outros jogos que venderam nessa faixa aí foram Buddy Mission Bones, né, que também é da Koitecmo, uma IP dividida, encomendada pela Nintendo, publicada, desenvolvida e publicada pela Rugby Party e Koitecmo, que vendeu, eu acho que 20 e poucos mil. Nós temos o Uta no Prince Saman, que vendeu mais ou menos 18 mil unidades. Jack Jane também vendeu, acho que 20 mil unidades. O Omega Quintete vendeu 20 mil unidades também. E nós temos o Angelique agora, vendendo 12 mil. São os maiores visual novel da plataforma, né. Os outros todos são desenvolvidos e ou publicados pela ideia Factory e Automate, que vendem aí cerca de 2 a 5 mil unidades no total. Visual novel é um janeiro muito de nicho, né, no Japão e mundialmente também. A gente tem alguns títulos da Automate publicados no ocidente, publicados pela Axis Games e Epicube, principalmente. Então, o Angelique, ele conseguiu crescer as vendas da série e demonstrou aí uma força pro estilo, né, pro visual novel na plataforma do Nintendo Switch. Os desenvolvedores de visual novel estão conseguindo concluir, desenvolver, estão conseguindo cultivar uma fanbase. Assim, claro, eu esqueci de falar também do Famicom Detetive Club, que foi lançado na semana passada, né. Com, eu acho que foram 12 mil unidades, mas no caso do Famicom Detetive Club, ele tava esgotado. Porque a única versão física que tinha no Japão, ou mundialmente, era a edição limitada, que custava quase 100 mil ien. Ou, 10 mil ien. Sempre entre 100 dólares. Em sétimo lugar nós temos o Voltado de Nintendo, só e o grande sucesso da Koitecmo. Pô, Koitecmo não, da Konami, né. Aqui já passamos de 2 milhões e 191 mil unidades. Com vendas digitais já passou de 3 milhões de unidades, um grande sucesso. Minecraft, da Microsoft, olha só. Com mais de 10 mil unidades. Super Mario 3D World Plus, Bowser's Fury. Mais de 10 mil unidades, somando 749 mil físicos. E New Pokémon Snap, que tá perdendo força. Vendeu aí 9.767 unidades, totalizando 221 mil unidades. O New Pokémon Snap é um jogo interessante pra gente olhar o desempenho dele durante os meses, tá. Eu não sei se ele vai cair no Top 10, se ele vai continuar no Top 10, se ele vai cair no Top 30, ou se ele vai ficar no Top 30. Não sei se ele vai ser um Evergreen, se ele vai sumir durante o ano e voltar no final do ano. Mas é um jogo pra gente ficar de olho, porque pode ser que lá no Holiday Season, ou seja, entre Outubro e Dezembro, ele volte com força, né. Jogos de Pokémon, afinal de contas, são... fazem bastante sucesso. Deixa eu ver aqui o... O Cradius disse, eu não consigo me desfazer dos meus consoles. Então, né, eu meio que me arrependo de ter me desfeito. Eu me desfiz do meu 3DS e do meu Wii U. Quando eu comprei o Switch, eu me desfiz dos consoles e dos jogos e comprei o Switch e jogos. Mas isso é uma coisa que eu já faço desde o DS, lá de 2009, 2010. Então, mas hoje eu me arrependo de ter vendido o Wii U, eu queria ter o Wii U ainda. Poxa, obrigado pelo Super Stick. Valeu. O Donkey Kong Jr. disse, o Ring Fit vendeu 10.111.000 unidades até 31 de março. Então, já passou. É uma nova IP da Nintendo que foi lançada assim do nada e já explodiu mais do que o Splatoon. Se a gente botar lado a lado, lá na época do Wii U, o Splatoon vendeu 5 milhões de unidades. Se bem que o Wii U, né, 13 milhões de unidades mundiais e o Switch é 20 milhões, 80 milhões. Mas enfim, o Tapori, o Utanoprinsisama, sim. O jogo mais vendido da Colômbia na história no Japão, sim. O Mamotaro Denteetsu, sim, sim, sim. O Pokémon Snap não vai ser Evergreen, pelo menos no Japão, mas deve vender pelo menos 5 milhões em toda a sua vida. É, a gente tem que ver como é que vai ser, né? Ele tá... Essa é qual semana do Pokémon Snap? Acho que é a quarta semana, né? Ele foi decaindo rápido, não teve muita força de vendas. Mas é um título pra gente ficar de olho, né? Porque pode ser que nos feriados, né? A gente tem a Obon. A Obon, acho que é em agosto, né, no Japão. E a Holiday Season, sei, esses jogos sempre voltam. Então é pra gente ficar de olho. Diego, mas Ring Fit faz parte da franquia Fit da Nintendo, Wii Fit, Wii Fit Plus. Eu considero o Ring Fit parte da franquia Fit junto com o Wii Fit. Não sei. E aí, eu acho... Sei lá, eu nunca parei pra pensar nisso, sinceramente. Eu acho que Pokémon deve baixar, porque tem os novos jogos chegando aí já preparados. É, mas esses novos jogos de Pokémon podem ser um complemento pra franquia, né? A gente vai ter os remakes de Diamond Pearl e o Legend Arceus. E aí, na hype de Pokémon, pode ser que o New Snap volte. Enfim, é uma coisa pra gente ficar de olho aí, né? E agora vamos falar rapidinho de hardware, Porque o Nintendo Switch, o original, o OG, ele vendeu 65 mil unidades. Ele subiu em relação à semana passada. E o Switch Lite, que eu pensei que ia ser o grande estouro da semana, por causa da nova cor azul, é... Vendeu só 33 mil unidades. Só porque, na semana anterior, ele tinha vendido cerca de 23 ou 27 mil unidades. A versão azul nova dele não fez muito, não teve muito impacto na venda de hardware. Somando as duas versões, o Nintendo Switch vendeu quase 100 mil unidades nessa semana. Deixa eu ver o que o Felipe Barreto tá falando. Se for 5 milhões, acho que são bons números. Pelo visto, é um jogo de início. É, o Pokémon Snap do 64, eu acho que ele vendeu pouco menos de 2 milhões. Alguma coisa desse tipo na época do 64. Eu acho que o Ring Fit chega nos 25 milhões toda a sua vida. Aí, eu já não sei. 25 é muita coisa. Até porque o Ring Fit, ele sempre tá com problema de estoque. Mas 15 milhões, eu aposto em 15 milhões. Agora, 25 eu já acho meio difícil.